O Projeto Rappers nasce no contexto de uma violência contra a juventude negra muito forte em São Paulo. Eram grupos armados e financiados para fazer a limpeza na cidade. O rapper tinha sido morto por um policial dentro de um vagão do metrô, só porque eles estavam cantando rap. Estava apurada, mano. Você fez certo, mano? Certo. Bem. Certo, mano. Certo, mano. E aí, Cilindro? Essas bandas chegaram ao Galé 10 nos perguntando o que é que o SOS Racismo poderia fazer no sentido de proteger dessa violência. E criasse as possibilidades para que desse diálogo pudesse emergir alguma proposta que atendesse minimamente a demanda que estava sendo colocada. Disseram então que eu não podia cantar, que para outros grupos era 13 dias. Ah, não ligue meu bem, que isso é prosa. E se tudo se renova, Sherry Line está a toda prova. É a primeira ação de uma organização não governamental de mulheres do movimento negro que leva a sério o movimento hip-hop. É a primeira ação que dá protagonismo para essa galera, para essa juventude. Qualquer um que passou pelo projeto Vepers pode ministrar qualquer coisa. Todos dialogam com o Estado. Esse poder nos foi dado. Passaram-se 30 anos e eu já citei o Galé 10 em muitas palestras, em muitos lugares que eu vou. E eu falo que quem me deu a consciência de quem eu era enquanto mulher e enquanto negra foi o Galé 10. Aquela meninada que eu sentia crua muda a página do hip-hop no Brasil. Música Música Música